E aí, aqui é o Leo e nesse vídeo uma dica bem top para quem quer ter o tema escuro no WhatsApp. E se você quer começar um canal no YouTube ou já tem um canal e quer crescer esse canal e até ganhar dinheiro com ele, clica no link que eu deixei aí nos comentários. Esse é o único método que funciona por enquanto para ativação do tema escuro no WhatsApp. Vocês estão vendo aí, eu ativei no meu, ficou muito bom, o resultado é absurdo. Você tem o tema escuro em todo o aplicativo, fica muito mais legal para você usar, seja de dia, seja de noite, principalmente à noite. Não incomoda tanto os olhos, né? Quando você abre aquele WhatsApp todo branco, o olho chega a arder. Então, com esse WhatsApp escuro, você não tem esse grande problema, tá? É realmente muito mais confortável de se usar. Mesmo de dia também é bem melhor, visualmente ele fica muito mais bonito, muito mais agradável. Então, o que vocês estão vendo aí é o único método atual de ativar o tema escuro. Na descrição tem um link aí com o tutorial que eu fiz mostrando como fazer essa ativação, como que você faz para baixar e ativar. Então, só seguirei o passo a passo, tá? Muito simples, muito tranquilo e o resultado é realmente muito bom. É isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.